E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho, rumo aos 600 mil inscritos, obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada, obrigado de verdade pelos 516 mil inscritos, rapaziada, então bora lá reagir às batalhas. Faço a rima, mano, J, tropa, mostrando o freestyle, agora que eu tô no free, sabe que você é J, eu sou J, só um J, manda aqui, bagulho que é pesado, mano, cê não pega, agora eu te mato o estético, alfabeto que é inglês, mas eu te ganho, eu sou alfa, alfabeto fonético. É muito mais que bota why, mano, só que cê sabe que pra mim cê é papo torto, eu boto a levada, boto y, com a punchline praticamente, cê tá morto, tem air, mas nunca vai conseguir, mano, como é que eu tô no caminho, é que J é J1, u, j, j, j 1. Tenta, nunca consegue meu mano, cê sabe que freestyle aqui esbanja O Alain me toca pra dizer que na minha frente aqui tem mais um laranja Tenta mais do que só fazer rima, então é postura nesse free Ser MC é ser mais do que ser só isso daqui Ser MC é conseguir ser H.A. Porque J.A. é tipo MC, tá? E fazer rima é a parte mais fácil Por isso não é postura, não é postura, não é postura Por isso tô dando orgulho para minha quebrada Tenta mano, só que não consegue, porque aqui você viu que não tem levada Mano, cê sabe como é que o J.A. ele tá improvisando Olha que sirene chata do caralho, mano, parece até o J.R. rimando Pra te quebrar, que desse jeito Porque cê sabe que quando eu faço na levada, mano, eu mantenho meu respeito Você rimando é muito fraco, sabe que eu tô nesse instante Falou que eu sou uma laranja, você rimando é fraco, é laranja irritante Você rimando, sabe que nem meu mano, que eu te mato, cê tá no abismo Falou que vai me matar, cê é Leonardo David, isso aqui é o renascentismo Você não vai pegar essa, mano, que rimando, eu sou sensacional J.A. faz a rima que despeça, sabe né meu mano, que eu tô na moral Falou de MC, tá ligado o parça aqui nessa batida, cê tá no caminho Ele é a Frozen, eu sou a Frozen, cê vai vender geladinho Tá ligado, mano, que esse é o vexame, eu sou cachorro Vira lata, mato esse pudinho de madame, ei Você não vai pegar essa, mano, sabe né meu mano, que rimando, eu sou inteligente Da sua cara a gente riu, tipo T.E.T. pro teu sonar sem Esse é o J, é mentiroso, né cão não, né cão não, né cão não, não, não Ele é otário, só vira lata, vou ser preso no porta Esse é o Jaya, vem da Bahia, só que rimando, ele é Zé, ele é Zé, Zé, Zé Eu te mato, tô na levada, ele não faz trap, só com minha cara Na Gé, Gé, é git quê que cê fala, ai mano sabe o que eu faço, olha quem diga, esse É o J, cê não faz trap, você só faz xenofobia amongرضes que um cara mano eu não faço xenofobia é que agora eu já peço licença é porque não é xenofobia você que levou a cara já como ofensa tudo é minha, sabe né meu mano que agora cê vai borbulhar Na verdade falei jacaragera, motivo pra orgulhar É motivo pra orgulhar, só que você falou que na Bahia só tem isso Provo que na Bahia tem hip-hop, rima e também muito compromisso Eu te quebro na levada, eu mostro pra você hoje o que é pé Mano, na Bahia não tem isso, sabe que rima não sei, tá comum Na Bahia não só tem isso, bato na sua cara como se fosse Holodum Você não faz imã na glória, tipo Bahia, clássico Bahia Mas você não sai com a vitória Aí vai tomar no cu, ele quer falar de Holodum Só que Jay é Luke, ele que tá no cominho Pau no cu do caralho quer falar de Holodum Só que esse cara é pau no cu e nunca desceu pelo ourinho Oh Solodum Oh Solodum Suave, 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 suave Suave, 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 ó, 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 ó Esse cara falou de pelouro, aqui dá no coro Sabe que rimando você é um zé Cê só ganha com panela, então mete o pé Louro José, alê Ó, 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 suave, 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 suave Ei, tipo assim, tipo assim, tipo assim Sabe, né, mano, que eu falei da Bahia de Olodum Só que rimando, meu mano, aqui eu faço som Não falei que lá só tem isso Eu gravo até um clipe lá, sou o Michael Jackson Esse cara, ele fala de louro, José Só que pra mim, seu freestyle é comum Quando eu boto a levada no sé Ana Mar e a baga olha pra mim e faz Você falou até de flores, então pega Vou fazer essa construção Sabe, rimando você rima horrores Até porque você aqui é um vacilão Eu peguei várias flores andando no meu caminho O sangue escorreu pelas mãos, mas com os mesmos eu fiz meus pergaminhos A rima que é boa com o espinho das rosas que eu fiz Minha coroa, mas cê não faz a rima E eu sou arquiteto, certeza que um boy branco não entra no jardim sequer Não vem com essa não que não vai mais colar na roda Cê sabe que essa fita que chega te incomoda Falou até de espinho agora, sua rima não dá revolta Espinho e X-Men, pelo visto o Scott ficou na escolta Cê tá ligado né mano, que Joda faz o verso Por isso eu tô de chavano, só que o Scott é Summer Aqui você não é homem, o Scott é Summer Quando eu rimo o Breno some Breno some, só que eu sou sujeito homem, sabe? Que eu já faço verso né meu mano, chega e cabe Você pode ser o Scott, sabe? Eu assemelho jogando o Playstation 2 Não pega porque lá só dá tela vermelha Tá infeliz, eu tô jogando o Play 2 No começo eu sou matriz, cê não entendeu? Essa fita mano, eu não me queixo, enquanto na roleta cê fica pedindo Playstation Demorou, é matrix, cê rima horrores Então vamo pra Bahia dominar a batalha das torres Ou eu não sei, cê quer falar dessas fitas Mas quando eu faço flow a construção, você desacredita Torres tipo de xadrez, mas aqui eu tô na pele Por isso que eu sou um cavalo, porque eu escuto o Dom L Aê, quero ver se eu te mate em L Representando a pele e também a Mari L Vai tomar um fatality, seu verso é comum Playstation 2, xadrez, cavalo só anda em L1 E aê? Oh, 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 oh Só que cê sabe rimando, cê tá entendido L1, salve pro mano de Mauá Perdeu, não vem sem mal agradecido É que eu aperto L1 e L2 depois Se o assunto é controle, você é só um R2D2 Mas falou de xadrez, mas aqui é boa Soldado atravessa o tabuleiro e recupera a coroa Diferente dos outros caras, eu não vou julgar Quero que cê floreça Independente se caiu, quero que você cresça Mas não se aborreça Porque o abacaxi cê leva, vá no peito e eu levo na minha cabeça Aí tranquilo, eu não caio, eu tô na rua Parceiro, então a cultura contribua Números não são nada, meu parceiro O bagulho é proceder, o bagulho é ser verdadeiro Números não são nada, pelo amor Fala isso pro dinheiro na conta de um trabalhador Aqui sua rima é treta Enquanto zera a direita, sua postura é zera a esquerda O que ele não percebe, meu amigo, manda bem É que rapper é trabalhador também Aí irmão, então claro que eu me importo Mas só que o dinheiro não é mais que eu quando eu tiro a foto Realmente eu mando bem, sou trabalhador também Mas eu vou ganhar meu hype sem tirar o de ninguém Tá ligado? Eu tô a esmo Por isso eu faço o verso, certeza que é por mim mesmo Eu também faço o meu hype sem tirar o de ninguém Rimo na rua, na boate, no festival ou no trem Um dos lugares, o importante, meu parceiro É que esse cara não faz rima e não transforma É o primeiro rimador de trem que só liga pras plataformas E aí? E o JP caminha nesse fim Aí parceiro, na moral, cê falou bem maneiro Eu faço agora o meu verso que é verdadeiro Aí parceiro, eu faço a rima aqui em brasa É uma plataforma espacial, eu tô tipo a NASA Cê pode tá tipo a NASA, pode pá Cê tá tipo a NASA, vou ter que contrariar É tipo a NASA, é baba ovo No fim das contas, é só uma face aliena a todo o povo Aí parceiro, na moral, aí que você se engana Deve ser bolsonarista, achando que a terra é plona Esse grito, faço bonito, é o grito Que toda batalha aqui tem gritado Mas infelizmente, de uma certa forma Esse grito até ficou banalizado Por culpa de nós mesmos, ou por culpa de vocês Não sei, mas sabe que isso é jogo de xadrez Então eu tenho que movimentar as peças na minha vez De peça em peça e de bloco em bloco Eu não vou falar que você é atormentado Porque você já tá atordoado de ouvir essa rima E você ficou cansado, eu sei Só eu boto minha mente pra funcionar Enquanto você tá parado Eu acho que você tem potencial Mas diferente dos MC do RJ Você é o único que fica estacionado Você tá ligado que a mente em brasa Falou de xadrez, você perde na vez Você não tem dom, passa o hélio de uma casa Mano, mas que você vai perder Tá ligado, meu parceiro, que o rap não é ríper Tava cansado na tua carreira E agora tá querendo vender conta do Twitter Mas você tá ligado que eu tomei de barrimona na batida Pra saber como é que o rimo é tranquilão Fala que eu tô parado no tempo Me diz quem é você pra julgar a minha evolução Você tá ligado, mano, que você tá inércio Você parece com o Darwin Morreu e não vi evolução na tua própria espécie Então, rapaziada, esse aqui foi a reação das batalhas Se inscreva no canal, ativa o sininho Pra receber todos os vídeos e todas as notificações Rapaziada, rumo aos 600 mil inscritos Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Deixa nos comentários top 5, top 10 MCs Que você mais gosta aqui do canal Tamo junto, é nóis Falou, rima, slogan, adriquê Falou, rima, slogan, adriquê